E fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô com a April aqui do canal, que tá lá no fundo, tô com a nossa diretora da série, e é o Wendel, e aqui o Mike, e hoje eu vou fazer uma câmera diferente, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo top. É muito bom, eu vou conversar, se eu sou do copelata, a gente vai para o Brasil, eu vou deixar o tema da câmera, hum, virou boia, hi man, já vou nem mexer, consigo mexer, mano, tchau, ela é a April, que vai ter episódios com ela, não é que é a nova peça do diabo, é isso, vamos conversar no canal, Vamos conversar, né? Eu sou é Brasil, porra, pensando que eu sou o que é mano, vamos com os neguinhos Qual é o Brasil? É isso Esse daqui? É o amarelo Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, eu vou falar em novo, mano, cê tem que ativar, mano, senão você é um burro Ó, Gabriela Agora é eu Não, eu tô terminando Quatro, quatro chutes Pó É pra acordar mesmo, dizem Neymar vai chutar, ó, o bicudo A bicudo Eita, tá cheio de gente do meu lado aqui, parece que é um veloro Cadê o... Dê fedaço Dê fedaço Dê fedaço, aí eu falei, foi errado Dê fedaço Dê fedaço Existe isso Toma esse colarço Quatro chutes Acho que tem desempate Então eu já ganhei Defendi Ganhei 1 a 0 1 a 0 Agora é tu, Vitor Tu tem que ganhar do cara Se não... Vai, Vitor Reis Vai, Vitor Reis Não fala o nome do meu título, né? Ele tá contra... não é só chutar mesmo Pelo menos fez gol, né? É tu quer defender agora Ainda não pegou o gol ainda, mano Tem quanto tempo que ele não corta a unha? Hã? Tem quanto tempo... Ai! Ai! Ela pisou a mãozinha Pisa com a mãozinha Hoje ela me pega um pouquinho d'água Ou de que nada Calma, já eu pego É uma menina linda Violenta na série Comenta a porrada no mic Tá com água na boca? Tá com água na boca, né? Tu... Balaqueira no pescoço todo, olha Sai, cara! Que cara... Tá perdendo a nota É o bicho bom, mano Bora ver se tu ganhou O Vitor ganhou De novo Mas... Como todo vídeo Tenho vontade E agora tu vai me pegar Tu pode escolher... Se eu ganhar nesse Tu pode escolher outra revanche Pra tentar ganhar de novo Ou também pode deixar pra lá Vai dar pra Jesus E meto a bico Dá um gol! Subi Defendi Ah, não Ele não, ele errou Neymar! Não gosta? Gol! Ai! Meu Senhor! Mentira, vizinho Eu tô no terceiro, quarto Terceiro, quinto Só Entendeu o que eu vou fazer aqui? Falta um gol Aqui é um gol, mano É um chute Ah! Uh! 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 Não! Defendi Olha aqui Calou! Eu ganhei E você Perdei Ah, não Faltar dois! Ah, não Tem empate Ah, é medo Agora eu posso ir? Cala a feira da porra Ei! Cala! Ó, gol! Não! 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 Foi você! Foi você, Neyvind! Que acorda os vizinhos Não! 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 Se o Vitor perder Ele Se o Vitor Perder esse jogo Ele 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 perde E se Ele Fazer esse gol E se ele perder Ele perde Nesse desafio Se ele fazer Ele ganha Jovem aí Defendeu Ela tava no fundo, assim, ó Não tô sentindo dor, não Tô te beliscando aqui Ah, vou estourar tua pele Tô te beliscando Tá fazendo é cosco Tá doendo, né? Ele não fez nem um gol Tá doendo é cópica Quem? Ele não fez nenhum Galera, o Vitor ganhou esse jogo Se ele não quiser deixar o like, ele não ouviu e ative o sininho Nós estamos jogando não?